Então, aqui tem uma faquinha para mato, uma faquinha para acampamento, pescaria, caça, uma espessura de 5 milímetros, mais ou menos, uma lâmina de provavelmente uns 16 centímetros, 15 centímetros, não medir, mas é mais ou menos isso aí. Então, essa faquinha aqui dá para fazer 300 reais hoje. Essa outra aqui, uma faca para mato também, uma faca bastante espessa, né? Está aqui numa promoção muito boa, porque essa faca é uma faca grande, espessa, ela deve ter mais ou menos aí uns 26, mais ou menos 25 de lâmina por 4,5 e espessura 6 milímetros, mais ou menos, 6,5 e por aí, tá? 490 reais hoje, oferta com bainha, né? Todas elas com bainha. Essa outra aqui também é uma faca 5 milímetros, uma faca para mato, para acampamento, uma faca muito gostosa para corte, muito boa para batida, né? Quanto ela? Hoje, 450 essa aqui eu faço, porque é um pouquinho mais fina do que essa. Essa outra aqui, também para mato, né? Uma faca bastante espessa, 8 milímetros de espessura, 7,6, 8, né? Quanto? Toda fosfotizada, 490 também. Uma faca para bater mesmo, para rachar lenha, fazer o que quiser. Essa aqui é uma Amazonas, o modelo Amazonas. É uma faca feita para sobrevivência. Ela pode ser colocada uma alça de um bambu aqui e se tornar uma lança, né? Então, uma faca para sobrevivência. A espessura dela é em torno de mais ou menos 4 milímetros. É uma faca de mais ou menos 20, 21, 22 centímetros de lâmina, por aí. Cabo também muito bonito. O valor? Cabo em... O valor dela é 450 reais também. Tá? Essa outra aqui é uma faca já, essa mãe, aço inox com carbono, né? Já uma faca já forjada, com dois tipos de aço diferentes. Então, uma faca que já se torna mais cara. Essa aqui em torno de 750 reais. Essa aqui é uma faca especial, uma faca em aço N690. Uma faca grande, cabo de madeira estabilizada, toda inox, né? É uma faca de 1.100 reais, com bainha e tudo. Então, aí valei. Eu tenho bastante faca, de 250 até 2.300, 2.500. Um abraço. O telefone... O telefone... 41 996 70 50 12. Um abraço. Um abraço.